E aí moçada, beleza? Tô aqui pra começar mais um vídeo E moçada, vídeo de hoje Pra quem me acompanhou no meu Instagram já viu esse story aí que tá aparecendo pra vocês Moçada, aqui lá eu postei pra vocês Que eu tô aqui hoje, dia... vamos ver que dia que é hoje, rapaz Dia 15 de Fevereiro, num sábado aí, tamo aqui plantando milho É... a variedade é o 42,85 da Pioneer É... tamo aí, ó, jogando 2.8 sementes por metro 6.4 quilômetros, B3 1.900 de rotação, trator 100... 6.180, rapaziada Trator não é nosso, trator é do meu avô Eu já vi bastante gente comentando aí Grava vídeo com os máquinas do Volvo, não sei o que Porque eu já trouxe esse vídeo, rapaziada Que é meu avô colhendo com a TC59 dele Bom, só pra avisar, rapaziada Ele não tem mais essa TC59 Ele tem, vamos supor, uma marca diferente, entendeu? Então vai tá saindo vídeo pra vocês ainda também Dessa coletadeira da marca diferente, beleza, rapaziada? E bom, tamo aqui hoje, eu já vi bastante gente comentando isso aí Então hoje vamos tá começando aqui um vídeo Eu não sei se eu ponho esse vídeo na playlist Vida da Fazenda ou Máquinas do Avô Eu acho que vou tá botando a vida na Fazenda Porque Máquinas do Avô, né? Vai ficar meio coisado Então vamos botar a vida na Fazenda Porque nós tá na Fazenda, rapaziada Só que é do meu avô, entendeu? Dos Araújo Dos Araújo, não, né? Do Araújo Meu avô Araújo, rapaziada É o único que eu tenho Infelizmente eu não consegui conhecer meu outro avô Que é dos do Vale Mas é isso aí, rapaziada É, plantadeira Big Farm PCA3 Não, 3, isso, pô PCA13G3 Plantadeira articulada, rapaziada É tipo o mesmo modelo daquela nossa 11 linha G3 também Só que essa aqui é Big Farm e é 13, rapaziada 3 caixas de adubo 13 caixas de semente, é lógico, né? E 45 centímetros de espaçamento também Beleza? É, quando meu primo chegar aqui É, o Arthur, rapaziada Não sei se vocês conhecem ele aí Ele já apareceu em alguns vídeos aí no canal Mas só que nunca foi, né? Relacionado a ele Ele apareceu por aparecer mesmo É, então É, eu vou dar Eu vou estar ensinando ele a dar uma plantada hoje É, não sei se eu vou fazer isso nesse vídeo Ou em outro vídeo Mas gravar tudo hoje Hoje ou amanhã, domingo É, mas hoje vai ser mais ou menos isso aí Plantando aí com a máquina do avô Né? Igual vocês pedem Com a máquina do avô Então é isso aí, rapaziada Daqui a pouco eu volto com vocês Vou pôr meu celular ali Vou dar uma gravada pra vocês, fechou? E é isso aí, moçada Vida que segue Plantio que segue Na fazenda do avô E aí, moçada Pra quem aí conhece É... Pra região aqui do Duerê Mais ou menos Que é a região aqui do Jardim Universitário Pra cá É a região da Flor do Oeste, rapaziada Vai conhecer aqui onde eu tô plantando Ali é a Torre da Tim, rapaziada Que liga a estrada Que é a estrada que liga até o bairro Flor do Oeste Então aí, quem conhece aí Vai saber onde eu tô plantando A estrada passa ali assim Na torre E... Eu vou ter plantado lá Então, se você estiver passando aí Grava um Instagram lá no meu Instagram Tira uma foto lá, não sei E me marca lá no Instagram Que eu vou estar repostando, beleza? É perto da fazenda ali do Zé Romano É... Vão ver Na mata da Zene ali Pra quem conhece Tem uma mata ali atrás Fazenda Zemariã Entendeu? Pra quem conhece Aí vai saber onde é, rapaziada Beleza? Então vai lá, tira uma foto lá E me marca lá no Instagram Se você passar aqui um dia Fechou? Ó, é nóis Tá ligado, né, parça? Bom, moçada Deu uma parada aqui Já tô... Esquentou, né Quase esquentou ali Quase chegou no vermelho É... Vou dar a limpada ali Na telinha do radiador Aí, vou mostrar um pouquinho Ah não, deixa eu limpar ali Aí depois eu vou mostrar um pouquinho Pra não ver pra vocês Rapaz Baia de sódio é foda, hein Vamos ver se a perda que o vento tá Tá pra baixo Ó, nós temos que tirar a pessoa Não aplicando Essa porra Ah não, essa porra Essa telinha só sai pro outro lado Caralho Aí, ó Que bosta Mas a telinha de baixo ajuda já Não deixa ir lá no radiador Essa aqui que vai ser o bem agora O radiador vai chupar tudo, velho Será que sai pro outro lado? Ah, sai pro outro lado Tá bem Glória a Deus Calma Aí, aí Viu que beleza? Aí, ó Tá bem Deixa eu só estressar esse pneu pra cá Até que ele sai melhor Não, ele fica pegando o pneu Deixar um pouquinho sem aí Acelerar um pouquinho ele aqui Quando esquenta Nós deixem mil de rotação mais ou menos Aí, deixa assim Vou lá mostrar a plantadeira pra vocês agora Aí, ó PSA PSA não, né PCA 13 linha G3 Fazer articulada Prantil direto Aí os disso A botinha tá ali Mas é igual da G3 nossa lá Só que tá afundado na terra Aqui a terra do voo aqui é meio terra mista Mas o outro lote dele lá já é mais roxo Aí, as caixotinhas de semente E essa que eu dei medo, caramba Ó É, porra Deixa eu tirar pra vocês aqui O adubo O adubo, véi Se eu não me engano Não sei se é o Iara Baza ou o Iara Mila Informação também não sei O nosso é o Iara O nosso é o Iara Mila 16, 16, 16 Esse aqui eu já não sei Se é o Baza, se é o Mila Entendeu? Ó, o marcador dela é bem maior, véi Aí, ó Câmbio de adubo Tá na 14 E na 24, eu acho 14, 24 Não sei 14 ou 20 Pai, agora eu perdi 16 É, 14, 24 E a de semente Tá na 14, 28 Tá todas aí, beleza? Ó, o trator é tão novo, rapaziada Nem a capa do cardão foi tirada, véi Ó lá 608 neta Olha como é que tá Ó lá, já normalizou um pouco já Já foi pro meio Tirar uma foto aqui E postar pra Rapaziada do Instagram Tá postando por lá, hein, moçada É... Que que eu ia mostrar? Ah, tá As horas 2.000 horas 618, véi Que trator novo Cê tá doido Então é isso aí, rapaziada Vou tá lá fechando lá Põe as telinhas novas lá E... É isso aí Plantio que segue Aí, moçada Voltei a plantar aí Eu acho que meus primos Vem vindo com a carreta lá De adubo lá O Ford Já tá Não sei se vocês tão vendo Temperatura baixou já Né? Como eu tinha mostrado vocês Caralho Vou mostrar a temperatura ali Essa porra já ficou torta ali Ó lá, rapaziada Temperatura deu uma baixada ali Que nem eu mostrei pra vocês Voltei a plantar aí agora, ó Lá em B3 2.000 de rotação, né? Pra ver se ele não esquenta E paia de soja é foda, hein, véi Salve, moçada Sabadão, hein, véi Voltei aqui com vocês Rapaziada do Instagram Pra quem sabe Tinha 15 aí Fiz uma live lá no Instagram Que é hoje Mostrei tudo lá pra vocês, rapaziada Põe o celular ali E gravei um negócio Como se fosse um vídeo, véi Só que ao vivo Então me segue no Instagram, véi Arroba do Vale 13 Eu faço direto lá Vou começar a fazer agora mais essas lives Temperatura tinha esquentado Pra quem acompanhou no Instagram E parei aqui Já faz uns 5 minutinhos Olhei a semente Olhei o adubo ali já Pô Não põe as telinhas Não vai, né? Aí fodeu Com essas telinhas aqui, rapaziada Aí, moçada Põe a telinha já Aqui, pra quem não sabe É o filtro do ar Rapaziada, lá em casa Não pega tanta pó assim não, véi Eu acho que é porque Com os dias de sol Faz tempo que não chove um pouco E o trem tá seco E faz a soja, rapaziada De mim nem tanto Mas de soja Deixa eu te falar, tá? Véi Quem acompanhou na live lá Eu fui tirar aquela telinha ali O pó vem tudo em mim Mas acontece Moçada, acontece Saí aqui Pera aí, rapaziada De novo Vou abaixar Olá, moçada Voltei Baixei lá já o marcador Baixei a plantadeira É claro, né? Pra plantar com a plantadeira erguida Fica fora, né? Não tá focando não, filho? Ah, tá focando Temperatura tá abaixo do Abaixo do médio, né? Tá de boa Quanto menos quente Melhor é até Mas, véi Tá esquentando demais Demais, demais E é isso aí, rapaziada Aí, a Big Farm Quem não sabe Vem uma bicha dessa aí Por 210 reais Tá, hein, rapaziada Vamos ver se tá Acaba esse pedacinho aqui Esse que eu abri Que até ali embaixo Tá cerca ali assim, ó Não sei se vocês tão vendo As lascas ali e tal É até ali assim E quando acabar ali Pegar pra cima aí Que aqui é 53 ao que? Grande, viu, rapaziada Eu peguei hoje plantando 13 linha parece que Um negocinho demais, véi A gente que não é acostumado Com 11 lá em casa Você passa, passa, passa Parece que você não sai do lugar Mas sai, entendeu? Aí você passa com a 13 linha Parece que você passou Duas vezes de 11 Não sei, né, não Porque se eu era assim Três caixas de atubo É diferente demais Diferente demais Mas é isso aí, moçada Queria dar spoiler, não Mas vai sair do canal Que é do vovô Aí, ó Gravar o Sr. Newb 6 lá No pilote do Ford 6-610 aí, ó Dincho da Balda GTG Rolflex Aí, ó Aí, Aramila Aí, pode vir assim mesmo Aí, tá Viver muito pra cá É mais um pouco Aí, joga ele pra baixo um pouco Aí, joga ele pra baixo um pouquinho Aí, moçada Vamos abastecer aqui Daqui a pouco eu volto Aí, moçada Beleza Tamo aqui, ó Voltei E tô aqui lutando, rapazes Tô tentando ver o risco do marcador aqui Porque o negócio tá foda Se o marcador da plantadeira do meu vovô tá meio, sei lá De dia você vê tranquilo De boa Mas aí, chega de noite Tá ruim, velho Amanhã cedo eu vou ver se eu dou uma virada nele pra ver se ele corta mais a terra Pra quando eu for trabalhar de noite Dá pra enxergar melhor Melhor, né? Aqui ainda dá pra ver Dá pra você ver a palha revirada Mas se eu for dar uma virada nele fica melhor Fechou? Então já aí, escureceu Já são 7h50 agora Aqui na minha cidade tá escurecendo nessa hora Agora O meu estado também Já nos viraram dando a luz Virei lá pra ver a rua da Emenda Ver as catracas rodando Então E é isso aí, rapaziada É... Tamo aí Daqui a pouco eu volto com vocês Aí, moçada Tá indo embora aqui agora Meu primo tá levando aí a... A fulgatura Tá alerta Tá, pô, o cara ficou branco É, rapaziada Nós engatou a plantadeira Lá na roça Meu avô tá vindo já com a corredeira dele também Aí atrás aí, daqui a pouco E é isso aí, moçada Daqui a pouco eu volto aí pra finalizar o vídeo com vocês